O tema de Jeremias capítulo 14 aparece logo no primeiro versículo A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca Jeremias estava comunicando ao povo que devido à rebelião, à desobediência da nação o resultado seria uma seca em todo o país E qual o resultado da seca? Versos 4 a 6 Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça O resultado foi péssimo, foi muito ruim Diante desta situação terrível, o profeta intercede diante de Deus A primeira petição está no verso 7 Posto que as nossas maldades testificam contra nós Ó Senhor, age por amor do teu nome Porque as nossas rebeldias se multiplicaram Contra ti, pecamos E qual foi a resposta de Deus? Está no verso 11 Disse-me ainda ao Senhor, não rogues por este povo para o bem dele Mas o profeta insiste em uma segunda petição no verso 13 Ah Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem Não vereis espada, nem tereis fome Mas vos darei verdadeira paz neste lugar O que Deus responde? Está no verso 15 Assim diz o Senhor acerca dos profetas Que profetizando em meu nome Sem que os tenha mandado Dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra A espada e a fome serão consumidos esses profetas A situação do povo é muito ruim E qual a razão disso? O povo estava distante de Deus Em Jeremias 14 nós aprendemos Uma importante e necessária lição Que é a seguinte Nossos pecados trazem sérias consequências para nós Mas mesmo assim Deus em seu grande amor Nunca nos rejeita Aproveite o dia de hoje Para orar a Deus Para se aproximar dele E para receber a sua oferta de salvação Que o Pai abençoe você